A CIDADE NO BRASIL Encontrei minha mais nova criação. O que você está fazendo aqui, Luciano? Você tem que estar no centro do furacão. Não está acostumado com esse tumulto todo, não, Vicky? Pois, trate de se acostumar. Segunda-feira eu quero você no meu escritório. Temos coisas a acertar do novo contrato. Venha sozinho. Nada de trazer a sua namoradinha. É impressão minha ou a Vicky saiu quando viu que eu estava chegando? Sei lá. Pressão sua, Veridiane. E para com esse negócio de disputa. Ô, Luciano, o que ela queria com você, hein? Me fala. Gente, cadê a Marina que não chega? Eu estou quase morrendo de tanta curiosidade. Ai, Domingos, eu estou louca para ver o resultado da transformação. Não. E a Vicky, aquela mulher, ela entende de tudo, viu? Se ela falou que a Marina ia se transformar e ia virar outra mulher, Filipe, me aguarde. Ai, Maria. Eu estou muito curiosa para ver a entrada triunfal de Penélope Valente. Ela me chamou para conversar sobre um novo contrato no escritório dela na segunda-feira. O que tem de mais nisso? Novo contrato? Não falei? Ótimo, deixa comigo. Eu vou fazer algumas exigências e pedir um aumento, lógico, né? Ela me pediu para ir sozinha. O quê? Ela está louca, né? Ô, Luciano, eu não vou admitir que você... Chegou a hora mais esperada, galera. Galera, música nova na área. Parceria minha e do Caio. Espero que vocês gostem. Seguinte, Alex, eu não vou nem falar que eu espero que eles gostem, porque eu sei que eles vão gostar. Também tenho certeza, Caio. Vamos lá, quadribanda! E se eu ficar com ela? É tudo o que ela quer Você é um vacilão Tá marcando o teu caminho Se liga nessa parada Se continuar assim Você vai acabar perdendo essa gata Você vai acabar perdendo essa gata Pra mim Mas não vai ser tão fácil assim Mas você vai acabar perdendo essa gata Você vai acabar perdendo essa gata Você vai se não ver Que ela é tão maneira, bem bom Se liga nessa parada Se continuar assim Você vai acabar perdendo essa gata Pra mim Mas não vai ser tão fácil assim Mas você vai acabar perdendo essa gata Boa noite Como editora da revista Moda Corpo, eu quero dizer umas palavrinhas O que essa doida tá falando? Fique esperando que você não vai se arrepender A edição número 1000 da revista Moda Corpo Fala sobre os jovens O nosso modelo de capa tem a idade de vocês Bugumil... Bugumil... Essa Vicky tá querendo aprontar alguma, hein? É, eu tô no maior aflição pra saber o que é E essa banda de rapazes belíssimos Também tem a idade de vocês São tão jovens que estão preocupados com o grêmio da escola Pode dar palmas para a galera E a nossa outra revelação da noite Também é muito jovem É uma nova estilista que chegou pra arrasar Pra abalar os alicerces do mundo da moda Ai, mami, eu nem acredito que eu vou conhecer a Penélope Valentina Me segura que eu acho que eu vou... Ai, não, Rodin, vai, desmaia que você vai perder tudo Ai, não, 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 eu tô firme, eu tô firme Eu quero chamar ao palco essa garota que é um fenômeno Com vocês, Penélope Valentina Ai, irmã, isso é muito melhor do que eu esperava Ai, até que enfim a minha amiga saiu da casca Tô beijo, tô beijo, tô honroso Tô beijo, tô beijo, tô honroso Tô beijo, tô beijo, tô honroso Obrigado.